É isso aí pessoal, eu sou o Tim Bótamo aqui na São Paulo, paraquedismo. Domingo de sol, o céu está azul, você está tranquilo em casa, teve gente que veio aqui hoje com vontade de se jogar do avião e eu vou acompanhar aqui o Marco, que está ali fugindo já e tudo, e aí meu amigo, tudo bem? Como você está? Tranquilo? Tudo jóia? Fala com o pessoal que está assistindo esse vídeo, o que você vai fazer hoje? Nossa, mano do pessoal, está de paraquedas, mano. Você está certo disso? Estou certo disso, faz muito tempo que eu queria fazer, chegou a hora. Deixa eu dar olhada paraquedas que você está usando, vira aí de conta para mim. Esse aqui que é o paraquedas que você vai usar, porque na verdade você está sem o paraquedas, né Martão? Estou sem o paraquedas ainda. É um salto de paraquedas onde você vai sem o paraquedas, topa? Será também, topo. Topa não, o cara está doido de vez. O Matão vai subir com você e ele vai levar o paraquedas e ele está indo ali já. Boa? É isso aí galera. Segura no sofá, a nossa aventura começa 12 mil pés. PEDRO Tchau. E aí Marco? Quantos pés a gente tá agora? Como é que tá esse passeio aí? Tá achando que tá alto? Não, super calmo aí. Dá uma olhada aqui ó. Tranquilo. Quanto é que tá marcando aí agora? Sim. Seis mil pés? Seis mil pés é isso. Lembra que a gente vai pra 12 mil? Sim. Estamos só na metade do caminho por enquanto. Que delícia. Vai subir mais um pouquinho hein. Que bom. E a próxima vez que eu ligar essa câmera eu vou estar lá fora do avião te esperando. Maravilha. Quero ver esse sorrisão no rosto aí tá bom? Bora. Já tá voltando cara né. Tchau. 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 Tchau.